Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje a sua chave... Você que estourou vários ídios, qual o segredo pra tentar adivinhar o que o público quer ouvir? Ó, não sei dizer se é um segredo, mas tem... Você começa a entender uma linha, tá ligado? Um exemplo assim... Como que deve ser isso pra vocês, mano? Eu comecei o Rebolation, ainda faltaram falar sobre ela Me fez ter um discernimento assim, pô, o povo tá querendo mais canções com dancinhas E a gente começou a fazer umas músicas assim Pra frente, pra frente, cintura, cabeça, chubirabirão, tá ligado? É chubirabirão, yeah Essa música é muito boa Aí começou a fazer essa parada, eu digo, olha, na linha da gente agora, vamos seguir isso aqui Que teve também uma fase da gente de cantar músicas, de exaltar nós negros, tá ligado? Foda Sou eu, negra, sou negão Teve uma fase, tipo, não, agora é sensualidade, cara Agora é mexer com uma menininha nova ali, agora Mas, eu acho que o segredo foi esse Uma linha, hoje a minha linha é muitas parcerias Que vem dando certo, que eu venho fazendo, muito feat Que eu me encontrei e disse, tipo, uou, tá dando certo, tá ligado? É, eu vejo você muito com feat, da hora Exatamente E aí, eu tipo, caramba, claro que Hoje eu criei uma história também com minha própria Minhas canções próprias, óbvio, sem parceria Mas, as fases, né, da vida, assim, se buou Tá dando certo essa mão da linha de Léo Santana Que é com parcerias De grande porte E as dancinhas voltaram E as dancinhas agora, óbvio, que loucura É, mano, você é o cara do... Tá ligado? Eu brinco no meu show, mano A vida e mexe, eu canto uma música assim, nossa, antiga Desse, ó, momento de nostalgia agora Aí eu canto balacobaco E remete a muita coisa que o povo tá fazendo hoje, tá ligado? Sim Só que de forma de execução diferente Eu digo, ó, meu TikTok naquele tempo, como era Eu balo no show, tá ligado? E galera, caralho E é capaz dessas músicas voltarem a estourar Estourar Porque o TikTok tá estourando um monte de música que já... É, regravação, né? Sim Pode crer Não, e... vou ler outra aqui, então Ok Eu ia ter um comentário Só que da época que eu andava muito com o Kevin, que era meu parceiro Então, foda que era fazer um feat com ele Porque eu lembro que o Kevin ficou muito feliz O movimento ali com o Zila A música encaixa É, tipo, caralho, que da hora, mano Explosão, mano Cara, o Léo de lá, o funk daqui E o Léo, tipo... Era tudo muito novo naquele tempo É, você tinha essa fama, tipo, mano, que da hora o artista da grandeza dele Deu atenção pro funk daqui E pau, e ficou muito legal essa música Acertamos a primeira Porra Essa música ficou do caralho Espero que você tenha gostado Se gostou, dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no PodPá também E é isso Deixa bastante like aqui no vídeo Pro YouTube entender Que o canal ainda tá daquele jeitão aí Forte abraço Nós tamo junto, um beijo